Olá meus amigos, uma boa noite a todos. Boa noite, hoje é exatamente 13 de fevereiro de 2023, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita, na obra nós estamos no mês de setembro de 1860, exatamente sexta-feira 24 de agosto, dentro da sessão geral, estamos nos boletins, esse trabalho é conduzido pelas nossas queridas amigas Aramita e Carla, e já elevando o pensamento, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, estudando a obra Revista Espírita, que nós possamos, Senhor, sermos envolvidos para mergulharmos naquele ambiente de 1800, meados do século 19, com a chegada do Espiritismo e do trabalho espetacular do professor Allan Kardec, nesse movimento da terceira revelação, que os bons Espíritos possam nos envolver, envolver carna e limita, para que possam, Senhor, conduzir o nosso estudo da forma que o Senhor deseja. Graças te damos. Continuando o boletim, sexta-feira, 24 de agosto de 1860, sessão geral, reunião do comitê, leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O presidente procede à leitura da seguinte instrução, concernente às pessoas estranhas à sociedade, a fim de preveni-las contra as falsas ideias que poderiam formar a respeito dos objetivos de seus trabalhos. Então, a fim de tirar qualquer dúvida sobre qual é o teor das reuniões, vai ser lida essa instrução. Diz a instrução. Abre aspas. Julgamos dever lembrar as pessoas estranhas à sociedade e que não estejam ao corrente dos nossos trabalhos, que não fazemos nenhuma experiência e que elas se enganariam se pensassem para encontrar aqui, assuntos para distração. Então, já veja que ele já começa nesse tom claro, direto e bem firme, né? Ocupamos-nos seriamente de coisas muito sérias, mas pouco interessantes e pouco inteligíveis para quem quer que seja estranho à ciência espírita. Como a presença de tais pessoas seria inútil para elas mesmas e para nós uma causa de perturbação, nós nos recusamos a admitir as que não possuem ao menos os seus primeiros elementos e, sobretudo, as que a ela não sejam simpáticas. Então, já veja o tom que ele usa, nada de curiosos, de pessoas que estão em busca de diversão e que querem só tirar uma curiosidade. Ai, como é isso? Como é aquilo que atrapalha o andamento dos estudos, né? E essa era uma sessão geral. Lembrando que na sociedade tinha a sessão geral, onde podiam ir os convidados, que são essas pessoas estranhas na sociedade, ou seja, quem não é membro da sociedade. Então, tem a sessão geral e tinha as sessões particulares. E aí ele está dizendo que não é para vir quem não sabe nem os seus primeiros elementos. Porque se ele deu essa instrução, é que isso estava ocorrendo. Na revista de 1859, estava ocorrendo e eles fizeram uma votação que cada pessoa que levasse outra pessoa se responsabilizaria por essa pessoa que levava. E essa pessoa, se não soubesse nada, tinha uns que não podiam nem falar. Então, na reunião, tem uns que podem tomar a palavra, questionar, perguntar. Tinha uns que nem podiam falar nem questionar nada, só escutar. E agora ele está uma outra instrução, lembrando de novo, né? Que não estão a par dos trabalhos, que não é assunto de distração, que quem não saiba os seus primeiros elementos, é melhor nem estar ali. Então, ele é bem sério e duro. Só para dizer, teve uma revista, um tempo atrás, que ele foi chamado a atenção, São Luís chamou a atenção dele, porque tinha gente conversando e ele devia ter parado. Não sei se vocês recordam. Sim. Então, aí ele está voltando de novo, é que bom. Você vê, Carla Mito e os demais amigos, a seriedade do trabalho do professor Allan Kardec. Então, as meninas comentaram, 1860. Vamos trazer esse parágrafo aqui para 2023, para a nossa instituição espírita? Então, a gente vê ali o professor Allan Kardec, ele estava formando um corpo de uma doutrina. É verdade? E como ele fala ali, era um ambiente de pesquisas. Sérias. Sérias. Então, olha só. Julgamos dever lembrar as pessoas estranhas. Estranhas, o que é? Fazer a parte do cotidiano? Não. Era como se fosse um visitante? Sim. Estranho a tudo o que eles faziam, não conheciam nada. A sociedade, e que não esteja ao corrente dos nossos trabalhos. Então, é aquela pessoa que chega na instituição, mas não sabe de nada. Nunca leu nada, não tem consciência de nada e chegou ali de paraquedas. Tá? Chegou. E que não esteja ao corrente dos nossos trabalhos. Não sabe absolutamente do que acontece dentro daquela instituição. Porque o correto realmente era todos os centros espíritas estarem pautados na doutrina espírita. Não o centro espírita. Mas nem todas estão. Cada centro espírita tem um jeito. Tem centro espírita que você chega e vai assistir uma reunião mediúnica. Pública. E não pode. Reunião mediúnica não se faz publicamente. Mas tem casas espíritas com o nome Chico Xavier que faz. Emmanuel. No nosso Brasil. Não ver o Revista Espírita para ver a seriedade de tudo. Então, vamos lá. Ao corrente dos nossos trabalhos, que não fazemos nenhuma experiência. E que elas, essas pessoas, se enganariam se pensassem em encontrar aqui assuntos para distração. Então, a pessoa vai lá numa casa, em determinado local. E ela chegou lá. E ali ela participou de reunião mediúnica. Ela quer que todas as casas espíritas sejam do mesmo jeito. Ocupamos seriamente de coisas muito sérias. Então, levamos muito a sério aquilo com que nós ocupamos, que são coisas muito sérias. Mas pouco interessantes e pouco inteligíveis para quem quer que seja estranho à ciência espírita. Então, ou seja, uma pessoa nunca ouviu falar de espiritismo. Ela vai gostar de sentar aqui e ouvir Revista Espírita? Então, a gente tem que começar pelo começo. É isso que a casa espírita tinha que se organizar para fazer. Então, se a pessoa está vindo aqui pela primeira vez, a gente vai saber. O que você está buscando? Essa é uma pergunta base. O que você está buscando? O que você quer? Porque tem pessoas que só querem aliviar a sua dor e depois voltar e ir embora. Não é todo mundo que chega que quer estudar o espiritismo. A pessoa só quer resolver o seu problema e pronto. Há quem vem achando que isso daqui, ela vai falar com algum espírito para dizer para ela o que ela tem e o que não tem que fazer. Então, para isso, a triagem inicial. Para isso, a primeira recepção. Conversa. Você já vai enfiar uma pessoa numa palestra pública sem saber qual é a dor dela? É só a primeira vez, Zé? Então, vamos sentar aqui, vamos conversar? Mas não é assim que Kardec está nos orientando? Então, não vai ter absolutamente nenhuma importância direcionar ela para a revista espírita. Tem que saber o que ela quer. E, às vezes, numa entrevista, você dizer. Olha, isso que você quer, você não vai encontrar aqui. Aqui você vai encontrar isso, 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 isso. Mas isso aí aqui não. Talvez em outro canto. Em outra religião. Mas, tia, se ela veio até aqui, não foi Jesus que trouxe? Sim. Pode ser que sim. Ou pode ser que não. Porque tem pessoas que adentro no centro espírita só para atrapalhar. E atrapalham. E provocam intriga. E acabam, às vezes, até com o trabalho. Aí eu lhe pergunto, foi Jesus que trouxe? Não. Então, era esse critério que o professor tinha. Olha, ocupamos seriamente de coisas muito sérias, mas pouco interessantes e pouco inteligíveis. Porque não vai entender nada para quem quer que seja estranha a ciência espírita. Como a presença de tais pessoas seria inútil para ela mesma. Inútil. Ela vai aprender alguma coisa? Não. Tem que começar por onde? Pelo começo. E qual é o começo? O que você está buscando na casa espírita? Você quer só se deitar na enfermaria para ser curado? Tudo bem. Por exemplo, eu fui à casa espírita. Eu nem sabia o que era espiritismo. Eu fui para o cadáver minha irmã, socorro. Que estava com depressão pós-parto. E um médico que indicou a casa espírita. O socorro ia para a enfermaria. Eu, muito jovem ainda. Isso já faz tempo. Eu ia para a sala de jovens. E ficava na sala de jovens lá desconfiando de tudo. Já me pedi dinheiro. Porque religião, o pessoal pede dinheiro. Era só o que eu pensava. E já me chamou a atenção porque ninguém me pediu dinheiro. Quando começaram a me dar o evangelho segundo o espiritismo. Eu me digava, está aqui. Eu vou ter que comprar esse livro. E para a minha surpresa me deram. Eu não tive que comprar. Então, não conhecia. Aí começou pelo começo. A minha irmã se curou da depressão. Ficou boa. Ainda frequentou algum tempo. Depois largou. Porque ela é católica. Ela adora aquele negócio todo. Aquele ritual. Ela gosta. Então, o que ela queria era o quê? Só ser curada. Eu não me apaixonei por essa doutrina. E já estou aqui. Até não larguei mais. Casamento maravilhoso. Espetacular. Entende? Encontrei o amor da minha vida aqui na doutrina espírita. Vim conhecer Jesus na doutrina espírita. Foi só uma forma da espiritualidade me levar. E é o meu grande amor mesmo. Então, a gente para para pensar e é isso. Então, para isso, aquela recepção, aquele diálogo inicial. Para que você possa direcionar a pessoa dentro da instituição. Como a presença de tais pessoas seria inútil para elas mesmas, porque não iam aprender nada, e para nós, uma causa de perturbação. Por quê? Porque a pessoa ia chegar lá e ia fazer perguntas que não pode fazer. Ia ficar conversando. Às vezes, fazer perguntas lá do início. Não, a gente está aí. A gente já está aqui. O que é isso? O que é isso? Eu me lembro de uma vez, eu dando um curso de médio, não fui eu que fiz a seleção. A instituição só me direcionou e a gente foi dar um curso de mediunidade. E me deram uma época com a portila. Quando eu li a portila, eu disse, olha, vocês me perdoam, eu não vou usar isso, não. Eu vou para o livro dos médios, que é o manual. E lá está completo. Até porque essa portila tem temas aqui que não poderia estar nessa ordem. Como é que eu vou falar disso se eu não falei daquilo ainda? Então, eu discordei da portila e pegamos o livro dos médios, um estudo de três anos e meio. Logo no início, um cidadão disse assim, mas me diga uma coisa, uma pergunta. Os mortinhos. Eu te oi? Eu não entendi o que o senhor falou. Os mortinhos. Os mortinhos eram os espíritos. Eu disse, se você quiser estudar espiritismo, que é uma ciência, você vai ter que usar os termos espíritos. O cidadão era da Umbanda e estava misturando alho com bugalha. Lógico que ele não voltou mais para o estudo, mas não tem problema. Diz Kardec, a gente não tem que lamentar os que se vão. Nós temos que lamentar os que ficam e ficam atrapalhando. Porque imagina a pessoa fazer uma pergunta em voz alta, num grupo de trinta e poucas pessoas, e eu ficar calada e anuir com isso. Daqui a pouco está todo mundo chamando os espíritos de mortinhos. Que falta de respeito? Se a gente não corta na condição de dirigente nessa hora. Então, atrapalha. Fiz um curso de mediunidade aqui, no Porto de Luz. Algumas pessoas nos procuraram, a condição que eu posso fazer, eu olhei e disse, não aconselho. A pessoa está num tratamento psiquiátrico, com depressão, cheio disso, cheio daquilo. Eu vou direcionar uma pessoa dessa para fazer curso de mediunidade? Só se eu for louca. A pessoa, primeiro, tem que estar bem psiquicamente para poder ter contato com outras mentes perturbadas. Entende, gente? O que é selecionar vai atrapalhar. Por isso que, se a gente lê isso aqui, parece que Kardec estava sendo assim... Grosso. Grosso, né? Mas a gente está ticando bem, que é para entender por que ele está certo. Então, ele diz, para elas mesmas e para nós, uma causa de perturbação. Então, você traz uma pessoa que está sem absolutamente nenhum controle da mediunidade. Muitas pessoas procuram a casa espírita, porque está incorporando tudo quanto é canto. Aí, você pega essa pessoa e coloca ela num estudo. Se ela está incorporando... Vamos passar o estudo todinho acudindo a pessoa. Porque ela está incorporando direto. Então, o que precisa aí? Vamos levá-la para um tratamento espiritual. Conversar com essa pessoa. Verificar o que está acontecendo. A sua conduta moral. Tá, tá, tá. E aí, você vai tratando. E aí, direcionar depois essa pessoa para o estudo. Ela nem vai aprender e nem vai deixar ninguém aprender. Acho que a ela não sejam simpáticas. Então, é assim, ao menos os seus primeiros elementos e, sobretudo, a que ela não seja simpática. Antes de tudo, somos uma sociedade científica de estudos e não uma sociedade de ensino. Então, como a tia estava falando, ele ainda estava formando esse corpo. Então, ele estava a estudo, pesquisa. Ele não estava ensinando, eles estavam estudando, descobrindo. Lembrando que, nessa época, as mesas girantes e isso era colocado como reunião. de amigos, para ver o fenômeno, para ver as mesas fazendo barulho, para ver as mesas levantando, respondendo. Então, ele está dizendo que a sociedade dele é de estudo. Não é nem ainda de ensino, que depois é o que agora as nossas sociedades têm que ser de ensino. Que a gente estuda o que já está compilado. E, aqui, ele está falando que o que convence não são sessões aleatórias, sem método. É o estudo, a observação. Aqui, ele fala que só se forma por uma longa série de observações. Ele está falando dele mesmo, que ele foi algumas, mas as observações em série é que convenceram ele. Às vezes, você diz assim, quer ver alguém? Não, eu vou mostrar o espiritismo para essa pessoa. Como você vai mostrar? Vou levar ela a uma reunião mediúnica. Poxa, essa é a pior forma de inserir alguém na doutrina. Qual é a forma correta, diz o Livro dos Médiuns? Estudo. Estudo sério. Estudo sério. Sempre ele fala, eu gosto que ele acrescenta sempre o sério. Estudo, mas estudo sério. Entendeu? Então, você não tente convencer A, B, C ou D de espiritismo, de existência da alma, de comunicabilidade dos espíritos, através de reunião mediúnica. Essa é a pior forma. Então, lá no que é o espiritismo, ele fala que quanto mais fantástico o efeito, mais a pessoa vai sair. Mais a pessoa desconfia. Mais a pessoa desconfia. Eis por que não fazemos demonstrações que, devendo recomeçar cada vez, paralisariam nossos trabalhos. Se, para ensinar tudo de novo, começar não iria progredir até onde estamos. Se, apesar disso, aqui se encontrassem pessoas que só fossem atraídas pela curiosidade ou que não partilhassem nossa maneira de ver, nós lhes pediríamos se lembrassem de que não as convidamos e que esperamos de sua dignidade o respeito às nossas convicções como respeitamos as suas. Não pedimos de sua parte, senão silêncio e recolhimento. Não quero mais ser chamada atenção pelo São Luís. Fique clara isso aqui. Fique clara. Sendo o recolhimento uma das mais expressas recomendações dos espíritos que desejam comunicar-se conosco, exortamos insistentemente as pessoas presentes a que se abstenham de qualquer conversação particular. E eu acho que a gente pode até dar uma chicotada para dar uma chicotada, né? Os estudos de hoje, gente, não são diferentes. Então, por exemplo, nós que já vivemos a experiência de fazer estudo com uma sala com 110, 115 pessoas, não é verdade? Que não é fácil. Mas vira e mexe, tem sempre alguém que quer... E eu sei que estão conversando sobre o tema, mas isso faz barulho, né? Isso faz barulho. E eu meio que tenho uma liberdade com os amigos e dizem... Fulana, vou separar... A Carlinha está aqui, né, Carlinha? A Carlinha tinha uma amiga que ficava ao lado dela, né, Carlinha? Ela dizia... Tia, não sou eu, tia? A Carlinha continua. A Carlinha continuou. É. E eu dizia, fulana, beltrana, porque é necessário realmente silêncio para a concentração, para que a gente possa absorver, aprender. Porque enquanto você está falando, a tia continua explicando. Por que que no nosso evangelho, no evangelho feito pelo canal do YouTube, a tia pede o quê? Silêncio. Porque teclar é fazer barulho. Então faça silêncio, se recolha, preste atenção. Evita estar digitando. Para que você possa entrar naquela harmonia. Senão fica uma balbúrdia só. Então não só na sociedade espírita de Paris, mas qualquer estudo devemos fazer silêncio. Reunião mediúnica, silêncio. Estudos, silêncio. Aplicação de paz, silêncio. Silêncio e recolhimento. É. Fecha aspas e encerrou a instrução clara e direta. Decidiu a comissão que, embora haja uma quinta-sexta-feira, no dia 31 deste mês, a de hoje, 24, será a última sessão antes das férias e que a próxima será na primeira sexta-feira de outubro. Ou seja, eles também tiravam férias. A comissão tomou conhecimento de uma carta com pedido de admissão como sócio livre do senhor B, de Paris. Mas, tendo em vista que a sessão do dia é geral, o exame fica adiado para depois das férias. Senhor B, que espera. Comunicações diversas. Primeira. Primeira comunicação diversa. Leitura da evocação particular, feita pelo senhor Július Robb, de Perleroi, falecido ultimamente em Beirute. A evocação é notável pela elevação dos pensamentos do Espírito, que em nada desmente o belo caráter de que deu provas em vida e que é o de um verdadeiro cristão. Ele externa o desejo de ser evocado na sociedade. Não encontramos nada de Perleroi. Segunda, leitura de um ditado espontâneo recebido pelo senhor Darkol sobre os médios assinado por Salles. Obtida na última sessão, essa comunicação não pôde ser lida porque dela não se havia tomado conhecimento prévio, formalidade que o regulamento prescreve imperiosamente. E não tem nenhuma mensagem de Salles no livro dos médios. E aí você já vê que tem outro critério. Olha, olha o que eu recebi hoje, vamos ler. Não. Vamos primeiro avaliar para não criar. Está escrito, não está. Porque é muito sério, né, gente? Isso não é brincadeira, né? Espiritismo não é brincadeira. Por isso que eu digo, as pessoas que não levam o Espiritismo a sério nunca sentaram para ler a revista Espírita. É, não podia chegar assim, olha, eu recebi essa mensagem hoje à noite, o Espírito foi lá em casa e eu recebi isso. Vamos estudar, não. Ele recebia muitas comunicações de vários locais, de muita carta. A gente tinha que ver se não era besteira. Mais de mil centros mandavam carta para ele e tinha as comunicações, então ele selecionava o que ia para reunião. E ele está, aqui a gente infere que tinha no regulamento que tinha que ter o conhecimento prévio para colocar na sessão geral. Mas então aquelas comunicações que ele chama de espontânea, não é? É espontânea. Ele já leu anteriormente, com antecedência, e ele diz, ah, isso aqui vale a pena a gente colocar. É, aí pode ter uma que é uma grande besteira. Teve outra revista Espírita que ele queria colocar uma comunicação do Espírito, que iria falar dos dogmas da igreja. Ele falou, não, nós não estamos aqui para isso, então nós não vamos nem olhar. Aí o cara falou, não, mas faz sentido, mas nós não estamos aqui para isso. Então ele nem deu o conhecimento dessa comunicação espontânea que o rapaz levou para ele. Entendeu? Então tinha que ser... Tinha que ser referente ao estudo. Então não é mesmo que fosse... E sempre, por exemplo, nós estamos em setembro e as atas que ele publica são de agosto. Ou seja, ele fazia a ata da reunião para ler na outra reunião. Não é tudo aqui agora, bora agora. Quem trouxe alguma coisa, alguma comunicação? Não. Mas foi lida na seguinte, né? É. Leitura de um ditado espontâneo foi feita a leitura. recebida pelo senhor Darcol sobre os médios, assinado por sáticos. Mas esse texto foi obtido na última sessão. Essa comunicação não pôde ser lida. Então lá na última... Quando foi psicografada no dia, ela não foi lida. Ela foi lida na semana seguinte. Porque eu não tinha tomado conhecimento prévio. Entendeu? Porque ele inicia... Que é uma leitura. Leitura de um ditado espontâneo recebido pelo senhor Darcol sobre os médios, assinado por sáticos. Obtida na última sessão. Entendeu? Que não é... Isso aqui é o boletim do dia. Mas foi na última sessão. Mas foi lida... Como que fosse assim. Recebeu hoje na sexta-feira. Mas só foi lida na próxima sexta-feira. Nessa não foi lida porque a gente tinha que ver o que é. É. Primeira analisada. Terceira. Comunicação diversa. Outro ditado espontâneo recebido pela senhora de B sobre a caridade moral assinada pela irmã Rosália. Quarto. Dois outros ditados espontâneos obtidos pela senhora Costel um sobre as várias categorias de espíritos errantes e o outro sobre os castigos assinado por Jorge. Estas duas comunicações podem ser classificadas entre as mais notáveis pela sublimidade dos pensamentos, a verdade dos quadros e a eloquência do estilo. Serão publicadas assim como as outras comunicações mais importantes. Olha o critério de Kardec. Carme. Já fez a avaliação dela. Olha só. Assinado por Jorge. Estas duas comunicações podem ser classificadas entre as mais notáveis pela sublimidade... Geógis. Geógis. Quem é Geógis? Um espírito familiar. Olha aí. Pela sublimidade dos pensamentos sublimidade dos pensamentos a verdade dos quadros e a eloquência do estilo. Lembrando o professor Allan Kardec ele era professor de gramática literatura de tudo. Pronto. Adorei esse adjetivo. Ele inventou. Ele inventou. De tudo. De tudo. De tudo. Então ele tinha critério quando ele pegava uma leitura e ele era tradutor também. Ele traduzia. Era um homem que era... dominava vários idiomas. Então quando ele pegava um texto ele sabia classificar quando o texto era bem escrito. A gente que está aí há 30 anos lendo as obras de Emmanuel que Emmanuel é um excelente escritor. ele conta um romance que meu Deus do céu. Então você vai se habituando a uma excelente leitura quando você pega uma coisa café com leite e diz ah, pelo amor de Deus isso aqui não é... você não consegue. Porque é muito empobrecido. Agora imagina um Allan Kardec. Um Denis Arrivail. Ele pegava um texto e... Joga fora, joga fora. Isso aqui não está bom não para publicar. Entendeu? Eu imagino ele lendo porque assim, ele lia muito. Porque a gente vê no que é o Espiritismo que além de ele ler todas as correspondências que ele recebeu e na introdução do Evangelho ele diz que eram mais de mil centros mandando comunicação para ele no livro que é o Espiritismo a gente vê que ele está por dentro de tudo o que está acontecendo na ciência. se vocês não se deram conta é assim, o século XIX é virada do XVIII para o XIX no XIX que houve aquele deslanchar da ciência de descobertas de invenções e ele está por dentro de todas ele sabe falar de todas ele sabe falar O presidente faz observar que a sociedade é necessariamente limitada pelo tempo mas que tudo quanto os membros recebem em particular desde que o queiram trazer deve ser considerado como um complemento de seus trabalhos não deve considerar como dela fazendo parte apenas o que obtém em suas sessões mas igualmente tudo quanto lhe vem de fora e pode servir para a instrução ela é o centro para onde convergem os estudos particulares para o bem de todos examina-os comenta-os e os aproveita se for o caso para os médios é um meio de controle que esclarecendo-os quanto a natureza das comunicações que recebem pode preservá-los de mais de um engano aliás recomenda vamos supor Carla psicografava uma mensagem essa mensagem ia passar pelo critério da sociedade incluindo o professor Allan Kardec se ele percebesse erros ele avaliava a psicografia e dizia e a Carla tinha que ouvir ela ouvia eu estou ajudando a Carla porque isso é uma forma da Carla ter mais critério nas comunicações que ela recebe ela poder identificar o que está errado o que está certo e do mesmo jeito como falou o Jorge era um espírito familiar recebe essa mensagem passa para o grupo e o grupo também se engrandece com tudo que é recebido no particular é reto alimentar como ele está dizendo porque ele rejeitou aquela porque não tinha sido examinada previamente mas ele está dizendo que a sociedade ela é limitada pelo tempo mas tudo que os membros recebem em particular desde que o queiram trazer eles podem levar que ela vai ser o centro para onde convergem os estudos particulares para o bem de todos então ele recebia as comunicações as cartas de todo mundo mas ele disse tem que fazer o exame antes para ver se precisa ser publicado se pode ser publicado se é bobagem às vezes pode ser bobagem como as comunicações do Charlet mas ele deixa para ensinamento então mas ele tem que avaliar antes e ainda assim é uma bobagem que vale a pena publicar porque tem bobagem que nem publicar não vale porque era muita coisa tinha que ter uma boa seleção até na bobagem ele teve que saber selecionar para depois mostrar os erros para dizer que é só para instrução até porque o Charlet não era só bobagem você vê que ele fazia uma nuança ele tinha coisas e coisas e aí ele fala que como a gente tem falado muito dos médios os escolhos dos médios a fascinação a importância de levar para ser avaliado o que ele está recebendo o que o médio fascinado diz lá no livro dos médios ele não aceita crítica ele não admite receber qualquer crítica das suas comunicações e ele tem certeza que ele é um excelente médio ai meu filho já caiu só esses dois pontos já mostra que o médio está fascinado e o perigo da fascinação da família da família eu penso que a médio recebia no particular elevada não era ninguém famoso ele só assinava a geônia espírito familiar não quer dizer sempre que é um espírito consanguíneo teu mas um espírito familiar da tua espiritualidade por exemplo eu tenho amigos familiares espirituais que não são consanguíneos mas fazem parte da minha família espiritual entende então a gente tem também uma família espiritual como esse geônia não é o não é 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 só assina a geônia é mas o o conteúdo das mensagens dele que a gente já leu outras mensagens dele são sempre super espírito nobre entendeu só repetindo para os médios é um meio de controle que esclarecendo os quanto a natureza das comunicações que recebem pode preservá-los de mais de um engano aliás muitas vezes os espíritos preferem comunicar-se na intimidade onde necessariamente há mais recolhimento que nas reuniões numerosas pelos instrumentos de sua escolha nos momentos que lhes convém e em uma circunstância que nem sempre nos é dado apreciar concentrando essas comunicações cada um aproveita todas as vantagens que elas podem oferecer ou seja mandem para cá vamos estudar em grupo que é melhor se você chegou até aqui o final deixa seu comentário é muito importante a gente poder ler o teu comentário não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né e se possível faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho porque quando você toca o sininho o youtube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo então receba um grande abraço da família EOS Manaus e assim finalizamos o estudo de hoje que ainda estamos só no boletim já vê a riqueza dessa 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 obra né agradecemos ao nosso senhor Jesus e aos amigos espirituais essa oportunidade a inspiração o privilégio e até o nosso próximo estudo se Deus assim permitir amém amém